Tem como a gente mudar de traço ao longo do tempo? Não. Não? Não. Mas você falou, eu tenho um pouco de... É possível de ter mais de um traço? Então, vamos lá. Como a gente passou por todas as fases, todos nós, certo? Você passou pela gestação, amamentação, etc e tal. Então, por exemplo, quando eu olho para você, dá para ver que a gestação da sua mãe foi muito mais tranquila do que a minha para a minha mãe. Porque você tem menos desse traço, de caráter esquizóide. Agora, o que a gente faz é dizer quantos por cento a pessoa tem de cada traço. Me dá teu gráfico aí, Fernando, por favor. Quantos por cento a pessoa tem de cada traço? E a gente começa a interpretar o mundo dela a partir daquela combinação de traços, certo? Porque esses traços, no fundo, eles se unem. Por exemplo, numa peça de teatro, quem é o roteirista? O esquizóide. Quem é o cara que vai contar dessa peça de teatro para todo mundo? É o oral. Quem é o cara que vai chegar e vai falar, eu preciso de um patrocinador para contratar um diretor? É o psicopata. Quem é o cara que vai cuidar das planilhas, garantir que tudo aconteça no horário, etc e tal? E quem vai atuar é o rígido. É o masoquista e o rígido vai para o palco. Então, essa é a combinação em uma equipe perfeita. Agora, dentro de você, daquilo que você vai fazer... Tem uma micro-equipezinha ali. Olha que loucura, eu achava que isso aí... É a micro-equipe aqui dentro. É, a micro-equipe aqui dentro. É, é a micro-equipe. O celular é cabeça quadrada mesmo. Total, total. E ele funciona quando ele explode. A Disney tem umas paradas assim, né? A Disney é forte. Deixa eu te falar. A Disney sabe das coisas. Eles fazem umas paradas. Eles sabem. E depois, quando você pega alguém expert no assunto, fala, cara, olha ali na Disney. Tanto é que... Olha que louco. E isso as pessoas fazem muito consigo e com as outras. A alegria, ali, ela representa o traço de caráter psicopata. E a tristeza representa o traço de caráter oral. Tem hora que ela tá com o plano de fazer a menina, a Riley, que é a personagem, se sentir bem. Ela passa uma tarefa pra cada um. E pra tristeza, que é o traço de caráter oral, ela passa a seguinte tarefa. Ela pinta um círculo no chão e fala, a sua tarefa é ficar aqui dentro. O que ela tá dizendo? Você não vai existir. Você não vai sentir. Você não vai demonstrar os seus sentimentos. E a vida da menina começa a degringolar, degringolar, degringolar. No final das contas, a vida da menina começa a dar certo quando ela começa a falar, gente, eu tô triste. Eu tô sentindo saudade dos meus amigos. Eu não queria ter mudado pra essa cidade. Tem uma hora que aquilo é muito como nós funcionamos. O pai da menina chega e a tristeza, que é o traço de caráter oral, tá no controle. Ou seja, ela ia demonstrar os sentimentos dela. Ela ia demonstrar que ela tá triste. Aí a alegria chega correndo, toca na mesa de controle e ela dá uma sorrisa. Fala, a gente come pizza amanhã. Ou seja, ela cria uma negociação pra esconder um sentimento. Então o que a gente faz é, esse aqui é o gráfico do Fernando, por exemplo. Tá. O Fernando aqui tem um gráfico que mostra... Não é pra colocar lá na... Representatividade. Não, não vai dar pra colocar aqui agora. Não sei aqui. Não, vai dar uma curva. E aí, aqui no Corpo City, um pouco por cores e porcentagem... Você percebe que tem um percentual de cada... Sim, aí tem o E, o O, P, M, R. E é o... Esquizóide. Ele é 17% esquizóide. O O é... Oral. O oral, 17% oral. 18% psicopata. 15% me... Masoquista. Masoquista. E 33%... Rígido. O rígido. Aí o que nós vamos fazer? Diante de cada situação que ele estiver vivendo, chegar e falar, beleza, deixa eu literalmente negociar com esses traços pra que eles possam existir... Em harmonia. Em harmonia, do jeito dele. Então, por exemplo, a sua necessidade de demonstrar sentimentos, ela vai ser um pouco maior do que a da Lari. Mas não quer dizer que você não vá demonstrar. O seu jeito de demonstrar é diferente e detalhe. É menor, na verdade. É menor. Mas dentro daquela necessidade, você também vai demonstrar sentimentos de um jeito diferente. Então, por exemplo, você não vai contar os seus sentimentos pra qualquer pessoa. Porque você sabe que depois que você terminar de demonstrar os seus sentimentos, a parte sentimental passar, ficou uma parte sua ali. Essa pessoa, ela pode fazer alguma coisa com aquilo. Ou os seus sentimentos podem fazer com que você pareça mais fraca, vulnerável ou coisa desse tipo. Então, o que a gente faz é ensinar as pessoas a... Beleza. O seu jeito de demonstrar sentimentos é assim. Não é do jeito daquela pessoa que você conhece, daquela pessoa que acha bonito. Ela consegue se abrir na internet e falar tudo o que está pensando, sentindo. Cara, se você fizer isso, você vai passar 15 dias se arrependendo de ter feito. Tipo, simples. Aí, pra que que eu falei? Pra que que eu falei? Pra que que eu falei? Só que esse. Pra que que eu falei? Pra que que eu falei? Pra que que eu falei? Está consumindo a minha energia no dia seguinte. Na hora de brilhar, na hora de negociar, na hora de competir. Então, isso começa a impactar nas decisões, na performance da pessoa e depois no resultado. E legal que tem uma tabelinha que é parte do corpo. Aí, o primeiro é meio que rosto, eu acho. É, primeiros olhos. É, desculpa. Primeiro a cabeça. É a cabeça, né? É a silhueta da cabeça. Silhueta da cabeça, a primeira coisa que você analisa. Segundo é olhos. Olhos. Depois boca. Depois boca. Depois costas. Tronco. É tronco, né? Tronco. Isso aqui é a fotinho do tronco. Depois é... Quadril. É quadril. Depois é... As pernas. As pernas. E aí tem o... Cara, que interessante isso. E tem um detalhe, tá? Existe até uma análise que a gente vai checar a lateralidade da pessoa. Porque um lado do seu corpo vai se conectar muito mais. É representar muito mais o seu lado emocional, lúdico, afetivo. E o materno. E o outro lado, o paterno. Então, muitas vezes você chega pra uma pessoa e você olha pra ela. Aí, ela é assim, ó. Sim. Ou seja... Torta de um lado. Torta de um lado. Esse olho pesa mais. Ou o ombro. Ou a hora que ela sorri, por exemplo. Tem gente que fala assim, ah, consegue sorrir assim pra um lado, ó. Aquele sorrisinho. Sim. Aí você fala, faz pro outro lado, ó. Não vai. Não consegue. Ou seja, ela tem uma necessidade muito maior de se abrir, se mostrar pro lado da mãe ou pro lado masculino, pro lado feminino. Uhum. E isso vai interferir em tudo. Você pega um vendedor que é, vamos chamar de psicopata de mãe, certo? Uhum. Ele vai ter uma facilidade muito maior de negociar com homens. Ele vai vender pra homens com muita facilidade. Por quê? Porque ele se sente manipulado por mulheres e não por homens. Então, quando eles chegam na negociação pra vender pra uma mulher, ele se sente meio inseguro. Caraca. É. Então, a gente tá... Você me olhando aqui, eu sou o quê? Você vai ser mais rígido. Tá. Tá. Depois a gente faz uma análise pra dar o percentual certinho, tá? Sim, mas aqui de bate-pronta. De bate-pronto. Rígido. Aham. Eu tenho um bom percentual de oral também. Rígido, psicopata e oral. Rígido, psicopata e oral. São os seus três principais traços. Então, a gente sempre vai dividir essa análise em uma explicação que mostre pra pessoa a sua capacidade e o seu jeito de pensar, sentir e agir. Dentro desses três universos, o seu agir é o seu ponto forte. Você sempre começa alguma coisa, não apenas para terminar. Você começa querendo saber como é que você termina o mais rápido possível e se não houver um sentido pra você de utilidade, você consegue deixar no meio do caminho. Tipo, cara, perdeu o sentido, acabou, parou, passou. Quando você pega uma pessoa com traço de caráter masoquista, muitas vezes ela se obriga a chegar até o final só porque ela começou. Então, vamos lá. O que é isso?